Tenho um convite especial pra você. Venha comigo pescar os Grandes Jaús, Piraíbas e mais uma enorme variedade de peixes no rio Telespires. A pescaria será entre os dias 29 de julho e 5 de agosto de 2010. E ficaremos na pousada Santa Rosa. Serão 5 dias de pura adrenalina em uma região totalmente preservada no rio Telespires. Ligue agora no telefone que aparece na sua tela ou acesse nosso site www.programarranchodopescador.com.br O Murilo de Araraquara fisgou esse bagre em um pesqueiro. Entre em nosso site e envie sua fotografia também. www.programarranchodopescador.com.br Estou aqui pra mais uma receita do quadro Sabor do Rancho. E a nossa receita de hoje vai ser um peixe à moda oriental com couve. E você vai precisar de 800 gramas de pintado cortado em couve, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de gengibre sem casca e cortado em tiras finas, 4 colheres de sopa de shoyu, que é o molho de soja, 1 cebola média cortada em rodelas finas e 8 folhas de couve cortadas em tiras finas. Bom pessoal, numa panela nós vamos aquecer metade do azeite, colocar... E aí E aí Desligar o fogo e aguardar até que a cor fique totalmente múltipla. Bom, passados alguns minutinhos a couve já deve estar murcha, olha que bonita, vamos servir. Bom pessoal, esse foi o nosso prato de hoje, um peixe à moda oriental com couve, espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma ótima semana, espero vocês semana que vem aqui no Sabor do Rancho. Tchau! Sabor do Rancho, oferecimento Sucos Fru Pique, a vida no maior pique. Nós estamos bem próximo aqui à Cachoeira da Rasteira, o lugar aqui é famoso no Rio Telespires, e vamos atrair de peixe grande. E para isso, vamos usar o equipamento bem pesado, carretilha com 200 metros de linha, essa é uma linha multifilamento de quase 200 libras, uma vara de 100 libras, e anzol 12 barra 0, vamos usar filé de curvina. O cinto, isso aqui é um item muito importante, se você pegar um peixe grande, isso vai te ajudar bastante. Vamos lá, vamos tirar um peixe grande aqui e mostrar para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sentar e agora é paciência, esperar o peixe bater. E vamos fazer força Peixe Vamos ver o que é É um belo Don Jaú Não é muito grande não Aqui dá bem maior que isso Agora ele vai ficar bravo Mas você pode ver que a água aqui é muito rápida Deve ter uns 10 quilos Vamos tirar ele aqui Vem cá peixe Vixe ficou bravo Mas ficou bravo Por que que você tá nervoso assim? Tá nervoso por quê? Vamos tirar uma foto assim Que beleza Vamos pra água Vamos deixar ele recuperar Vamos deixar um minutinho aqui Gente Esse peixe estressa muito Como a intenção É fazer a peça esportiva A gente tem que soltar o peixe Nas melhores condições Pra ele recuperar e sobreviver Já tá querendo ir E foi nervoso Nervoso Gente Pousada Santa Rosa Rio Telespires Espero que vocês tenham gostado do programa Muito obrigado pela sua audiência E até domingo que vem Tchau Tchau Tchau